Música Bem, o primeiro contato acho que é sempre importante, né? Estamos iniciando um trabalho na seleção feminina Nós vamos participar do amistoso, acho que importante Como até preparação, né? Já para o Mundial E para mim está sendo muito tranquilo, né? Acho que todas as atletas que estão aqui Da seleção brasileira que convocamos São atletas de alto nível Isso facilita o nosso relacionamento, o nosso contato E principalmente a forma de trabalhar São coisas que já estão, elas já estão habituadas a fazer nos seus clubes E esperamos com mais tempo, com mais tranquilidade Principalmente com uma melhor preparação Claro que vamos ter isso aí para o Mundial Preparar o Brasil para defender os três títulos que já tem O futsal feminino de campeão do mundo Querendo ou não, todo time tem um padrão Parecidos, padrões parecidos E quando se junta, junta qualidade de uma, qualidade de outra E querendo ou não, isso entrosa rapidinho e assim vai Uma satisfação estar aqui novamente, né? Com pessoas novas É sempre bom a renovação, acho que vai ser importante para todo mundo E agora aos poucos a gente vai se entrosando Vai se acertando e acho que vai dar tudo certo E agora aos poucos a gente vai se acertar